Shiba Inu, Adacarnano e BNB de graça. É isso que a corretora Binance, uma das maiores corretoras do mundo, das maiores corretoras do universo de criptomoedas, a gente está prometendo aí em um programa de participação que eu vou detalhar para vocês ao longo desse vídeo. Os usuários vão realizar algumas tarefas e, segundo a Binance, serão distribuídos mais de 75 mil dólares em criptomoedas, essas três criptomoedas que eu falei para vocês. Antes, eu quero pedir, já deixa um like aqui nesse vídeo, porque ajuda muito a gente aqui na produção de conteúdo. Se inscreva no canal, ative as notificações e, se você quiser entrar no nosso grupo no Telegram, o link está sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, algum pedido de criptomoeda que você quer que eu fale, também deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, já comecei para vocês aqui nesse layout da Binance, para a gente ver como é que está a codação do Shiba Inu. Shiba Inu agora está caindo aproximadamente 4,85 na casa dos 6,28. Shiba Inu não está muito bem nas últimas duas semanas. Bom, vamos ver essa notícia aqui que eu trago para vocês. É uma notícia do Cointelegraph. Ele traz criptomoedas de graça, Binance vai dar Cardano, Shiba Inu e BNB, que é o Binance Coin, de graça para seus usuários. Serão mais de 75 mil dólares em criptomoedas e vamos entender um pouquinho como é que se vai se dar isso aqui. A Binance, que é uma das maiores empresas de criptomoedas do mundo, anunciou que vai dar de graça mais 75 mil dólares de criptomoedas para os seus usuários. Como é que vai funcionar? O valor será distribuído para os clientes da empresa nas criptomoedas Adacardano, Shiba Inu e Binance Coin, que é o SHIB, o BNB e o ADA. Para ter direito às criptomoedas de graça, os usuários terão que completar determinadas tarefas listadas para a Xtrange para serem qualificados à distribuição gratuita dos criptoativos. Dessa forma, durante o período que já começou do dia 23 de setembro de 2021 até às 9 horas do dia 6 de agosto de 2021, os usuários precisam fazer depósito de pelo menos 50 dólares ou equivalente em moeda local ou comprar com criptomoedas o equivalente a pelo menos 50 dólares. Junto com isso, os clientes precisam enviar seu ID da Binance por meio do formulário para notificação da sua permissão. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, porque vocês vão clicar aqui e vão ter o formulário aí, caso vocês queiram participar. Tá certo? Dependendo do número de usuários qualificados na promoção, a Binance vai desbloquear um novo nível e aumentar o valor correspondente ao prêmio total do Airdrop. O Airdrop é esse sistemazinho de pontuação para quem for participar. Quando o número total de usuários qualificados é alcançar 30 mil, o valor do prêmio total aumentará para 75 mil dólares. Como eu falei, vai depender muito aí da quantidade de usuários que se cadastrarem e eles vão... Eu vou até detalhar aqui para vocês. Por exemplo, se mil usuários se cadastrarem, vão liberar 2 mil dólares. Se 3 mil usuários se cadastrarem, 6 mil, 10 mil usuários, 25 mil, 20 mil usuários, 40 mil dólares. E se 30 mil usuários se cadastrarem, vão liberar aqui 75 mil dólares nas moedas Adacardano, Shiba Inu e BNB. Então era essa a notícia que eu queria trazer para vocês. Eu vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição do vídeo, porque se vocês quiserem participar ou quiserem entender, ler novamente aqui para ficar mais claro. Espero que eu tenha sido claro. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês, tá bom? Deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e entre no nosso grupo no Telegram. Um forte abraço para vocês e boa semana.